Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, salve o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, hoje pode-se dizer na hora do churrasco. É, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse time aí e você, né? Parceria que deu certo, vem, 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 ó! Olha aí de novo, Gabigol, o Massulo, ele tá de férias. Comigo aqui você aí e o Edinho, tem o Edinho pra falar também, né? Gabigol, o Edinho... Este, Edinho... Isso mesmo, eu aqui você aí, parceria que deu certo, por isso que eu sempre digo, né? Não me abandone, vem comigo! Já anunciou aí, ó, sexta-feira... Oi, Edinho! É lá, pra mim um dia normal, sexta-feira, 7 de julho de 2023. E o BG já está no ar. Começamos com imagens ao vivo da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região aí do bairro Vila Betas. Eita, nós, 25 graus de temperatura. Eu tô achando que tá mais frio hoje, olha a impressão minha. Tá mais frio, diretor? De onde sou eu veio? Tá mais frio. Umidade relativa do ar varinha entre 32% e 98%. Viva a Vila Rica! Olha que mais bonita! O céu, essas nuvens é o quê? Vieram pra expor agro, diretor? Nada a ver. Nuvens de frios. De frio, né? De frios é o quê? Vai servir nuvem de frio. Vieram pra expor agro? Misericórdia, vai ficar frio. É bom, a única hora que faz frio aqui em Vila da Ásia é nesse tempo, né? É! Viva a TV Leste! Viva o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar. E o balanço tá cheio, ó!